Música Yuri Paraíba Yuri do Recanto da Zema contra Paraíba do Riacho 2, do Riacho Fundo Música Yuri contra Paraíba e Paraíba e Yuri Música 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 Yuri do Recanto e Paraíba Yuri do Recanto contra Paraíba do Riacho Fundo Vai, vai Yuri Tá perigoso, hein Música 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 É o Paraíba, é a manna do Paraíba, vai lá E aqui é partida rápida, hein Errou o Paraíba A partida é rápida, hein Música 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 Ei, não disse que foi o mais atentado que ele viu na frente? Sai paraíba! Voltou paraíba! Primeira partida, partida de bolinho Eita Yuri vai danar! E o Yuri roubou! Vai mais devagar Yuri! Vai arrebenta a mesa desse jeito! E o Yuri do Recanto contra Paraíba do Riacho Fundo! Eita, o Paraíba também está perigoso! Já trincha, Paraíba? Bom, Paraíba, isso não é jeito, não é força, Paraíba! Isso é jeito, não força! Eita, o Trinoso! Eita, o Trinoso! Eita, Yuri! Passou fácil! Vai paraíba! Está tão fácil! Agora deixou! Agora deixou! Agora deixou! É! Vai paraíba! Vou te dar certo! Vai paraíba! É, é! 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 Tem uma cagada desse tamanho na cabeça! Uma cagada desse nele na cabeça! Tem uma cagada do meu preco! Ah, vou ali! Aqui vai um... É, é! Já viu, né? Tem um cara aí com ele! Mas, esse que está fazendo no caminho da rocha, não é mesmo! O que é isso? O que é que vai fazer? O meu corpo segue cheio de boas, tô me tornando um cara e sou um cara de mel, é difícil eu me apaixonar, me divertir, me divertir, me divertir, me divertir, eu me divertir, me divertir, me divertir, eu me divertir, acreditar na voz, eu vou continuar com as minhas mãos, e a partida continua né, quem ganhou a segunda, Paraíba ganhou, dois é um Paraíba, Paraíba e Uri, Uri e Paraíba, e Boteca ajudar no tempo, e eu não vou continuar com as minhas mãos, eu vou ficar com as minhas mãos, e a partida continua, né, e a partida continua, e aí, e aí, o A8, e aí, o A8, o A8, e aí, E aí Canal do Henrique do Recanto direto É o Zara Drinks no Kipa Canal do Henrique do Recanto, primeiro do Henrique do Recanto Primeiro do Henrique do Recanto Primeiro do Henrique do Henrique do Recanto Canal do Henrique do Recanto E aí E aí E aí E aí Paraíba E aí E aí E aí E aí E aí Mão E aí Depois A E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Yuri passou pelo Paraíba Passou de fase pelo Paraíba